Com o Jefferson hoje à tarde, eu não tinha a menor ideia do que a Vanilde está ministrando sobre as nossas vidas e eu tinha uma palavra de Deus no meu coração e eu estou maravilhado na forma como Deus vai conduzindo as coisas aquilo que nós temos orado, aquilo que nós temos pedido e a palavra que Deus está colocando sobre a nossa vida Amado, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração, porque é uma noite especial na sua vida e eu tenho certeza que é uma noite de cura, é literalmente uma noite de bênção, de cura é a noite de você possuir a herança que Deus tem te prometido é a noite de quem sabe você mudar radicalmente a sua posição, as suas atitudes diante de Deus e entender como é que o reino de Deus se opera, como é que ele se manifesta na nossa vida e aqui em Hebreus no capítulo 3, diz assim Pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o edificou Pois toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa Essa casa somos nós Aleluia Diga para quem está do seu lado aí Essa casa somos nós Casa de Cristo Diga para o seu irmão, e nós somos A casa Que Cristo Edificou Aleluia E Cristo edificou com fidelidade Amados, nós não estamos dependendo da nossa fidelidade Nós dependemos da fidelidade de Jesus E ele diz assim E essa casa somos nós Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança Até o fim Diga para o seu irmão aí Tudo que nós temos que fazer É conservar Firme A nossa confiança E a glória da esperança Agora deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração e ministra na vida do seu irmão aí Até o fim Conservar a nossa confiança E conservar a glória da esperança Até o fim Agora presta atenção porque aqui nós vamos começar a aprender Alguns princípios de Deus para a nossa vida E diz assim Assim como diz o Espírito Santo Hoje se ouvir diz a sua voz Não endureçais os vossos corações Como no dia da tentação no deserto Onde vossos pais me tentaram Me provaram E viram por 40 anos as minhas obras Por isso me indignei contra essa geração e disse Estes sempre erram em seu coração E não conheceram os meus caminhos Assim jurei na minha ira Não entrarão no meu descanso Vê de irmãos Que nunca haja em qualquer de vós Um perverso coração de incredulidade Que vos afaste do Deus vivo Antes Exortai-vos uns aos outros Quando? Quando? Vamos dizer juntos Todos os dias Todos os dias Amados Quantas vezes nós temos que ser exortados? Todos os dias Quantas vezes nós vamos animar os nossos irmãos? Todos os dias Quantas vezes nós vamos exortar uns aos outros? Todos os dias A respeito de que? Ele diz assim Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias Durante o tempo que se chama hoje Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado Tenhamos nos tornado participantes de Cristo Se é que guardamos firmes Até o fim A confiança que desde o princípio tivemos Amém? Enquanto hoje se diz Hoje Se ouvirdes a sua voz Não endureçais os vossos corações Como na provocação Ora Quais os que Tendo a ouvido O provocaram Não foram todos os que saíram do Egito Por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram Cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Se não aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade Temamos portanto Que tendo nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso Suceda parecer que algum de vós tenha falhado Pois também a nós foram anunciadas as boas novas Como a eles Mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou Visto não ser acompanhada pela fé Naqueles que a ouviram Ora Nós os que temos crido Entramos no descanso Tal como diz Assim jurei na minha ira Que não entrarão no meu descanso Contudo as suas obras foram acabadas Desde a fundação do mundo Pois em certo lugar Disse ele assim Do sétimo dia E descansou Deus no sétimo dia De todas as suas obras E outra vez no mesmo lugar Não entrarão no meu descanso Visto restar Que alguns entrem nele E que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas Não entraram por causa da desobediência Determina outra vez certo dia Hoje Dizendo por meio de Davi Muito tempo depois Segundo antes fora dito Hoje Se ouvirdes a sua voz Não endureçais os vossos corações Ora se Josuelis houvesse dado descanso Não teriam falado depois disso de outro dia Portanto Resta ainda um repouso para o povo de Deus Pois aquele que entrou no descanso de Deus Ele próprio descansou das suas obras Como Deus das suas Procuremos Esforcemos-nos Portanto Para entrar naquele descanso Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência Esforcemos-nos por entrar naquele descanso Deixe o Espírito de Deus falar o seu coração Eu quero ser bem breve nessa noite aqui E chamar você Para aprender um princípio Um princípio a respeito de fé Em nome de Jesus O que Deus quer ministrar para nós hoje Eu não tenho dúvida disso Diante de tudo que foi compartilhado até aqui Que Deus quer falar a nós a respeito de maturidade de fé Amados Existe uma fé Que é a fé É a fé espontânea É a fé inicial É a fé de nascer Nessa fé O Espírito coopera conosco É a fé que nós não tínhamos Mas que Deus acrescenta a nós É a fé para ser salvo Muita gente acha Que o maior desafio de fé Para o povo judeu Foi enfrentar a faraó E que o maior desafio de fé Para o povo de Deus Foi atravessar o mar vermelho E que o maior desafio de fé Para o povo de Deus No Velho Testamento Foi sair do Egito Mas não foi Porque em todas aquelas coisas iniciais Eles não tiveram participação Alguma Deus mandou as pragas Deus humilhou o faraó Deus abriu o mar vermelho Eles não precisaram nem molhar o pé Deus os sustentou no deserto Deus os guiou Deus colocou coluna de nuvem Deus colocou coluna de fogo E foi guiando e foi fazendo todas as coisas Onde foi Que o povo resistiu a Deus Com incredulidade Onde foi que a incredulidade Dele se manifestou O que que Deus está chamando De incredulidade Deus está chamando de incredulidade Falta de fé O que que Deus está chamando de incredulidade Aquele povo teve fé para ser salvo Aquele povo teve fé para sair do Egito Aquele povo teve fé para clamar a Deus Na sua angústia clamaram ao Senhor E o Senhor ouviu Quando clamaram Por socorro Eles tiveram fé para clamar Foi o auxílio de Deus que eles pediram Eles tiveram fé para sair do Egito Eles tiveram fé para ver o faraó Ser derrotado com todos os seus exércitos Eles tiveram fé para ver a coluna de fumaça E para ver a coluna de fogo De nuvem de fogo Mas onde foi que eles tiveram incredulidade E o que é que a palavra de Deus Chama de perverso coração de incredulidade O que Paulo está escrevendo Eu creio que foi Paulo Ou quem sabe Lucas Ou quem sabe mesmo Barnabé Que tem escrito essa carta Aos hebreus Mas o que o escritor está dizendo aqui É que aqueles homens Que resistiram a Deus Com incredulidade Eram homens de fé Ele diz assim Quem foi que morreu no deserto? Por acaso não foram aqueles A quem Deus havia feito a promessa? Não foram aqueles que tendo ouvido Saíram após Deus? Então eles tiveram fé para ouvir a Deus Eles tiveram fé para ouvir o chamado Eles tiveram fé para sair do Egito E por que é que eles morreram no deserto? Por que é que eles não resistiram? Porque num determinado momento da vida deles Eles foram tomados de um perverso coração De incredulidade Agora deixe o Espírito de Deus Falar o seu coração nesse ponto E em que lugar da vida deles eles resistiram a Deus? Resistiram para sair? Não amados Resistiram na hora de Entrar Na terra prometida Resistiram na hora de Possuir A sua herança Por que? Por que faltou-lhes fé? Deixa o Espírito de Deus Falar o seu coração Não Porque naquele momento Eles colocaram a sua fé No lugar Errado Sabe o que é incredulidade? Incredulidade não é falta de fé Incredulidade é colocar a fé No lugar errado Incredulidade é resistir a Deus E começar a pensar que os inimigos de Deus São maiores Ou mais capazes Do que ele E incredulidade é pensar Que aqueles que resistem a Deus São capazes de frustrar os projetos de Deus E que Deus não é capaz de cumprir as suas promessas Isso é resistir a Deus Sabe a que que incredulidade está associado? A incredulidade não está associado A aquela falta de fé para ser salvo Ou para receber a benção inicial de Deus E incredulidade está associado Nós resistimos a Deus em credulidade Quando estamos prestes a possuir a nossa herança Porque imaginamos que às vezes a herança vem De uma determinada forma Imaginamos que a herança às vezes vem Sem resistência, sem luta Sem combate, sem confronto E nós imaginamos que depois de ter sofrido Tudo que nós sofremos Então nós vamos chegar lá E simplesmente vamos entrar na terra prometida Um chão desocupado E quando aqueles homens chegaram em Canaã E viram que de fato Ela era uma terra que manava leite e mel Viram que Canaã era exatamente como Deus tinha prometido Se encantaram com a terra Contudo, ao verem os inimigos de Deus naquela terra Disseram Eles são maiores do que nós E somos como gafanhotos Diante deles Aí o coração deles Se endureceu E aí a fé deles começou a ser colocada Em outras coisas É quando nós começamos a colocar a fé Na força da enfermidade É quando nós começamos a colocar a fé Na força do problema É quando nós começamos a colocar a fé Na força dos nossos adversários E às vezes, amados Esse processo de incredulidade É tão duro É tão difícil na nossa vida Que nós começamos a desfazer da benção Porque não temos coragem De enfrentar aqueles que estão ocupando Indevidamente a promessa de Deus para nós Nós começamos a dizer Ah, mas também Aquela promessa não era tão boa assim Nós começamos a negociar Nós começamos a deixar barato Porque não queremos enfrentar O último desafio Não queremos ser fiéis até o Fim Eu tenho dito para alguns irmãos Que a pior tentação na vida do homem Sabe qual é? A da véspera A pior tentação que nós enfrentamos Na nossa vida É a tentação da véspera Sabe por quê? Porque é nesse momento Que os céus se tornam mais escuros Porque todos os inimigos Então se ajuntam contra nós E o diabo Dispara contra nós Toda a sua força E nesse momento Então nós começamos a negociar E dizer Ah, as uvas não são tão grandes assim O mel não é tão doce assim O leite não é tanto assim E mais do que o leite Mais do que o mel Mais do que as uvas Existem os adversários Eles são muitos Eles são enormes E nós somos como que Gafanhotos Eles vão nos pisar a todos Nós não vamos ser capazes de resistir Então deixe o Espírito de Deus Falar no seu coração Isso não é falta de fé Isso é uma fé Colocada no lugar errado É uma fé desviada Porque aqueles homens Começaram a colocar mais confiança Nos seus adversários Do que eles haviam colocado em Deus Até então Amado Deus Deixa o Espírito de Deus Falar no seu coração Às vezes você teve fé Para ser salvo Às vezes você teve fé Para ser mantido até hoje Às vezes você teve fé Para atravessar todo o deserto Você foi salvo Das garras de faraó Você teve fé Para atravessar após Deus Pelo mar vermelho Você teve fé Para ver os seus inimigos Sepultados naquilo Que te separava Da sua herança E agora Quando você contempla a herança Quando você está próxima dela E você olha e diz Ah Deus É bendito É maravilhoso O que o Senhor tem para mim É tremendo É realmente Exatamente como tudo Que o Senhor prometeu Mas espera lá Deus Parece que tem gente lá Parece que tem alguma coisa estranha Parece que a serança Não vai vir Tão fácil assim Parece que eu ainda tenho Que enfrentar um último desafio Parece que existem inimigos Ocupando Indevidamente Aquilo que me pertence E aí nós desviamos Os nossos olhos De Deus E começamos a colocar Os nossos olhos Na força Dos nossos adversários Todo nosso esforço Amado Deve ser para entrar No descanso de Deus Saber que Ele Nos preparou Um descanso Saber que a herança É nossa Saber que Ele É quem fez a promessa E certamente Ele A cumprirá Saber que somos A sua Casa Saber que a glória De Deus Habita essa Casa E saber que ninguém Vai frustrar Os projetos de Deus Na nossa vida Mas hoje É o dia Que o Senhor Nos fez Hoje é o dia Do livramento Hoje é o dia Da redenção Hoje é o dia De pisarmos Amados Às vezes Nós vamos levar Muito tempo Ainda desocupando Toda a terra Dos nossos adversários Mas nós temos Que pisar essa terra E dizer Ela é nossa Ela me pertence Deixe o Espírito de Deus Falar ao seu coração Deus é um estrategista Deus é um estrategista Na nossa cabeça Se Deus nos dá Uma herança A gente gostaria De recebê-la limpinha Livre De problemas De tributos De dificuldades De ocupação Você sabe o que Que Deus falou Para Josué Falou Josué Eu não vou tirar Os seus inimigos De uma só vez Da terra Sabia disso? Quando Josué Entrou dentro de Canaã Deus deu para ele Uma estratégia Uma estratégia Louca Absurda Sabe o que Que ele falou Para Josué Fernando Ele foi Eu não vou tirar Os seus inimigos De uma só vez Sabe por quê? Porque vocês Não estão preparados Para ocupar Toda a terra De uma só vez Amado Pensa como O seu Deus Pensa Sabe o que Ele fez então? Ele colocou Os adversários Do povo Trabalhando para eles Porque ele falou Vocês não estão Devidamente estruturados Vocês não são capazes De ocupar toda a terra E defender Todas as fronteiras As fronteiras São extensas demais Se vocês Mandarem embora Todos os inimigos De uma vez só Sabe o que vai acontecer? O mato vai tomar conta Os animais selvagens Vão tomar conta E aquilo vai virar Uma bagunça Então faz o seguinte Eu vou desocupar De pouco a pouco Na medida em que você Vai crescendo Na medida em que você Vai se estruturando Na medida em que você Vai ganhando força Eu vou desocupando A sua herança Mas não tenha dúvida Ela é Sua Entre no descanso De Deus Amado Entre no descanso De Deus Entre no descanso De Deus Entre no descanso De Deus E não resista Não resista Não desvie Os seus olhos De Deus E nem comece A colocar Mais confiança Na adversidade No problema Naqueles que Combatem contra você Naqueles que Tramam contra você Do que você Tem colocado em Deus Deus está esperando A sua maturidade Deus está esperando O seu crescimento Deus não tirou Os olhos da sua vida E muitas vezes Nós só não ocupamos Todo o território Porque não estamos Estruturados Ou armados Ou corrigidos Ou sustentados O suficiente Para fazê-lo Você está entendendo Isso ou não? Então não resista A Deus Esse é um Grande desafio Amado Perseverar Até o fim Ir até as últimas Coisas Infelizmente Deixe o Espírito De Deus Falar a sua costa Infelizmente Às vezes A gente Lê a palavra De Deus E lê rapidamente Não presta atenção Não presta atenção Veja o que Que acontece Para que Que Deus Deu armadura Para o crente É Ele te deu Armadura Para Aquela armadura Lá de Efésios Para que Que é aquela armadura Para que Que é Para que Aquela armadura Para que Que Deus Te deu Armadura O capacete A armadura O escudo A espada Para que Que Deus Deu aquilo Abra sua Bíblia Aí Abra sua Bíblia É Tem muita Gente achando Que aquela Armadura É para Combater É para Isso É para Amado Quem combate Por nós É Deus Ele diz O meu braço Não está Encolhido Para que Eu não Possa Salvar Minha É essa Luta Meu É o combate Eu pelejarei Por vós Diz o Senhor E nós Achamos Que aquela Armadura É de Combate O que está Escrito Na sua Bíblia Para que Nós Usamos Armadura Eu não Vou Nem Na minha Para a gente Achar que Ela não Está Bichada Então Vou Ler Aqui Na do Fernando Está Aqui em Efésios Portanto Tomai Toda Armadura De Deus Para Que Para que Possais Combater Não Amados Para que Possais Resistir Resistir Quando Resistir No dia Mal Que dia É esse Sabe Que dia Mal Sabe Quando É o dia Mal Línea Aqui está Escrito Resistir No dia Mal E Havendo Feito Tudo Então O dia Mal É quando É o dia Seguinte O dia Mal É o dia Seguinte O dia Mal É aquele Dia Quando Nós Achamos Que Já Terminamos Todo Serviço O dia Mal É quando A gente Acha Que está Tudo Pronto Que Agora É só Entrar Na Terra E De Repente Eu Tomo Uma Trombada Com Meu Adversário E ele Diz Então Você Põe Essa armadura Para que Você Possa Resistir E Depois Que Você Tiver Feito Tudo Você Fique O que Está Escrito Aí Fique Firme Quem Quem Derrubou Mike Tais Antigamente O povo Tinha medo De lutar Com Mike Tais Aí Vê O Holyfield Deu Um Cor Nele Duas Vezes Então Eu quero Te perguntar Uma Coisa Você Teria Coragem De lutar Com Mike Tais Mesmo Ele Tendo Tomado Um Cor Lá Do Holyfield Você Teria Coragem De Enfrentar Esse Teria Não Não Tem Certeza Tem Certeza Não Sabe por que Que a gente Pode ter Vou te dar Uma estratégia Como é Que você Pode Enfrentar O Mike Tais Ou Holyfield Ou Qualquer Um Você Pega O Mike Tais E Coloca Ele Dez Horas Brigando Com Holyfield Aí Depois Que ele Tomasse Umas Dez Tunda Aí Você Entra No Ring Zero Bala Entendeu Isso Não Tem Hora Sabe por que Que o diabo Cresce Na vida Da Gente Tem Hora Porque Ele Fica Lá Esperando As Dificuldades Dar Uma Tunda Na Gente Aí Você Vai Lá Peleja Tem Oração Em Combate Travesse O Mar Sobe Montanha Desce Aí Olha que Você Está Lá Assim Vendo A Terra Prometida Você Abaixa a Guarda Aí Você Fica Assim Displicente Fica Assim Descontraído Fala aí A Terra Prometida A promessa De Deus Agora é Só entrar De repente Quando você entra Você toma o que? Um baque Porque junto com as uvas Você vê o que? Demônios Junto com o leite Você vê o que? Adversários Junto com o mel Você vê o que? Gigantes Você fala Opa Tem uma coisa aqui Que não combina Eu achei Que eu estava Perto De pegar A minha Promessa E parece Que eu ainda Vou ter Outra Luta Pela frente Talvez A mais Difícil De Todas Elas Deus Está falando Com você Amado Onde está A sua Herança Ao alcance Das Suas Mãos Quando foi Que o povo Perdeu Herança Quando eles Estavam lá Saindo do Egito Com o faraó Bufando Fungando No cangote Deles Não Quando foi Que eles Perderam Herança Quando eles Estavam com a terra Prometida Bem diante Dos olhos Deles Quando foi Que eles Foram Incrédulos Lá Quando eles Estavam Desesperados Atormentados Apavorados Com a escravidão Com o opróbrio Com a chibatada Com a falta De paz Não Quando foi Que eles Foram Tomados De incredulidade Exatamente Na hora De Possuir A sua Herança Porque ali Amados Eles Estavam Diante Deles Mesmos Ali Eles Estavam Diante Deles Mesmos Sabe Por que O problema Deles Não foi Lá Na saída Do Egito Porque Lá Deus Fez Tudo Por Eles Eles Não tinham Que Entrar Com Nada Sabe Por que Lá Em Canaã Eles foram Tomados De incredulidade Porque agora Eles eram Adultos E eles Tinham Que tomar Parte No processo Então Você sabe De quem Que eles Estavam Correndo Não eram Dos inimigos Que estavam Em Canaã Você sabe De quem Que eles Estavam Correndo Deles 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 Mesmos Da responsabilidade E o privilégio De combater Porque Quando eles Deixaram O Egito Eles deixaram Como Escravos Eles não eram Guerreiros Sabe como é Que eles saíram Do Egito Você já viu Um ditado Que fala assim Que o fulano De tal Anoiteceu E não amanheceu Já viu Contar isso Quem já Quem lida Com comércio Quem já ouviu Contar essas histórias O cara vai lá Faz um punhado De compra Hã Monta Aquele estoque Já ouviu Falar disso Ou não Aí ele monta Aquele estoque Assina um punhado De promissória Aí ele anoitece E não Amanhece Sai Em grande estilo Saiu de madrugada Por que Porque era tudo escravo Todos tinham Um caráter deformado Era tudo gente Afligida Tudo gente Fragilizada Tudo gente Desesperada Tudo gente Sem revelação Sem visão Eles não sabiam Para onde estavam Não amados Eles só sabiam Daquilo que Queriam Fudir Essa era Nossa condição Mas esse tempo Na sua vida Já vai Longe Em nome de Jesus O tempo De você sair Com o rabo Entre as pernas De madrugada Para ninguém te ver Com medo Do que pode te acontecer Esse tempo Já vai Longe Porque já foi o tempo Em que você era um escravo Já foi um tempo Em que você Estava perdido Sem saber para onde ir E você só tinha certeza De uma coisa Daquilo que você queria Fugir Já foi o tempo Em que os teus inimigos Te apanhavam por trás Já foi o tempo Em que os teus inimigos Eram os teus perseguidores Porque hoje É o tempo Em que os nossos inimigos Estão diante de nós E nós vamos Enfrentá-los pela frente Porque somos Homens e mulheres De Deus Somos guerreiros Do Altíssimo E o tempo Que nós temos Experimentado a promessa De Deus Fez de nós Valentes Valentes De Deus E sabe por que Aquele povo Não pôde herdar Canaã Porque não tiveram Coragem de enfrentar A si próprios Porque confiaram Mais na sua fraqueza Do que no poder De Deus Os teus inimigos Não estão por trás De você Os teus inimigos Estão adiante De você E você vai Enfrentá-los Como filho de Deus Você vai Enfrentá-los Como casa de Deus E você só vai Atrás daquilo Que te pertence Em nome de Jesus Você não tem Que sair de madrugada Atemorizado Esperando que Deus Faça tudo por você Porque Ele Te encheu Com o Espírito Santo Para que agora Você faça Em nome Dele Qual foi a única Recomendação Que Deus Deu a Josué Qual foi a única Recomendação Que Deus Deu a Josué Josué Você não esquenta a cabeça Não meu filho Sou eu Que te farei herdar A única coisa Que eu quero de você Josué Diga pro seu irmão aí A única coisa Que Deus queria de Josué Não tenha medo Ser forte E corajoso Os teus inimigos Não estão por trás De você Deus não quer te acordar De madrugada E te fazer sair As escondidas A herança Que você espera Está diante de você E agora que Deus Tem realizado Todas as coisas Agora que Deus Tem operado Todas as coisas Na sua vida Chegou o tempo Do seu maior desafio Amém O tempo de possuir Em nome de Jesus Se hoje Você ouvir A voz de Deus Tome cuidado Não endureça O seu coração Não comece A dizer Com a sua boca Não comece A crer No seu coração Agora dorme Com um barulho Desse Foi isso que Deus Falou pra Josué Amém Receba essa palavra E entenda Que o nosso Maior desafio De fé Não foi quando Nós deixamos O mundo Nosso maior desafio De fé Está aqui Quando nós temos Que possuir As promessas De Deus Na nossa vida O maior desafio De fé Não estava Quando Deus Nos livrou Do mal O maior desafio De fé Não estava Quando Deus Venceu Os nossos adversários Que corriam Atrás de nós Vorazes Tentando nos devorar Nosso maior desafio De fé Está agora aqui Quando temos Que nos posicionar Diante de Deus Quando nós Mesmos Temos que enfrentar Os nossos adversários E quando eles Não estão ocultos Eles estão bem Diante dos nossos olhos Mas nós Não vamos Recuar Deus não tem Prazer naqueles Que Recuam Deus não tem Prazer naqueles Que Retrocedem Por isso Que várias Vezes A palavra de Deus Fala que o crente Vive de fé Em fé E que a glória De Deus Se revela De fé Em fé Por que Amados Porque uma É a fé De sair Do Egito Mas outra É a fé De entrar em Cana Amém Hoje é a noite Da sua bênção Você vai dizer Pra Deus Essa noite Deus Eu quero Possuir A fé De conquistar Cana Eu não quero Entrar nessa terra De madrugada Escondido Furtivo Eu quero Entrar no sol Do meio dia Eu quero Olhar nos olhos Dos meus adversários Amém Vamos ter uma palavra De oração Você vai colocar Seu coração Diante de Deus Agora Você vai dizer Deus Eu quero Uma maturidade De fé Primeiro Você confessa A Deus A sua incredulidade Diga Deus Eu tenho Colocado A minha fé No lugar Errado Eu tenho Dado Poder A quem Não tem Eu tenho Atribuído Poder A Deus E virtude A quem Não tem Ou ao que Não tem Essa noite Deus Eu quero Voltar A minha fé Para o Senhor É hoje É hoje Hoje É hoje Oh Deus Oh Deus Quantas coisas Nós temos pela frente Senhor Mas está Mas está de bom Tamanho Oh Deus Antes Os nossos inimigos Viam por trás De nós E antes Nós fugíamos Atemorizados Antes Fugíamos Atemorizados Oh Pai Antes Nos escondíamos Antes Nos apavorávamos Nos desesperávamos Nos desesperávamos Mas agora Temos andado Com o Senhor Temos visto A tua fidelidade Não somos mais Aqueles escravos Apavorados Fugindo no meio Da madrugada Oh Deus Não fugimos deles Oh Deus Nessa noite Nós queremos dizer Que nós vamos a eles Vamos a eles Na nossa casa Nós queremos possuir Na nossa casa Toda a nossa herança Queremos possuir Dentro da nossa casa Meu Pai A nossa herança Queremos possuir Oh Deus No relacionamento A nossa herança Vamos de pé Oh Deus Vamos em força Vamos olhando Para o Senhor Sabendo que o Senhor Combate O nosso combate Sabendo que essa luta Não é nossa É do Senhor Oh Deus Sabendo que O Senhor Nos fará herdar A terra Que o Senhor Nos prometeu dar Por herança Oh Deus Batiza o teu povo Nessa noite Batiza Senhor Com esse batismo De fé Quebrando as resistências Removendo a Deus A tristeza Hoje nós queremos Vestir a amadura Para resistir Senhor No dia mau Para estarmos firmes Para estarmos firmes Para que quando Completarmos todas as coisas Oh Deus Quando estivermos A merced do cansaço Do abatimento Quando acharmos Que não há mais Força em nós Permanecermos firmes Hum Senhor Aleluia Batiza meu Pai Batiza meu Pai Jesus bendito Oh Jesus Oh Jesus 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 bendito Oh Jesus Nosso Jesus O meu tempo O Senhor O Deus O Senhor O Senhor O Senhor Senhor O Senhor O Senhor Oh Jesus dizendo, osana, bendita ao que vem o nome do Senhor, o Senhor começou a enfrentar os seus maiores desafios, foi no momento do Senhor conquistar a vitória sobre a morte, foi no momento do Senhor quebrar o último aguilhão, que o Senhor enfrentou os maiores desafios, ah Jesus, quando parecia que o Senhor estava cheio de toda autoridade, é que o Senhor começou a mostrar os sinais da tua fragilidade, para que o poder daquele que te enviou, daquele que te designou, se manifestasse através do Senhor, Jesus, aquele consolo, aquela perseverança, aquela determinação, em ir até o fim, esteja sobre nós Jesus, esteja sobre nós, esteja sobre nós, esteja sobre nós, Jesus, o Senhor viu a terra, e viu que ela estava possuída pelos adversários, mas o Senhor não recuou, oh Jesus, o Senhor não recuou, o Senhor não recuou, os teus inimigos te perseguiam, mas ali, foi o Senhor que partiu para cima deles, aleluia, sabendo que aquele que te chamou, era fiel para cumprir a promessa, o Senhor não teve medo da morte, o Senhor foi até o fim, até o fim, o Senhor não temeu, Jesus, a mesma audaz, a mesma coragem, a mesma determinação, nós queremos, para não recuar, para não temer, aleluia, recebe agora amado, quem sabe você está fraquejando, no exato momento, tem de possuir, a sua herança, a palavra do Senhor para você hoje, é não temas, não temas, não temas, ser forte, aleluia, talvez você tenha ganhado agora a visão de Deus, você começou a ver a promessa de Deus na sua vida, aleluia, mas você começa a ver que há muitos inimigos, e que antes, aqueles que te perseguiam, agora estão diante de você, entre você, e a promessa que é sua, não recue, não recue, não recue, você é casa de Deus, e a palavra de Deus diz, as portas do inferno, não prevalecerão, contra a sua vida, não recue, não recue, não recue, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você recebeu essa palavra, amado? Então abra sua Bíblia, nós vamos terminar aqui, no Salmo 92, qual o nosso esforço? É entrar no descanso, não é? Então marca o Salmo 92, porque aqui diz que esse Salmo é para ser lido no sábado, esse Salmo é para ser lido no descanso, amém? É o Salmo para ser lido no descanso, diz assim, bom é render-te graças, ó Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, de manhã, no dia do meu descanso, anunciar o teu amor, e todas as noites, a tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, ao som solene da harpa, pois tu, ó Senhor, me alegras com os teus feitos, resulto nas obras das tuas mãos, quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundos os teus pensamentos, o homem inércio, não sabe, e os loucos não entendem, que embora, presta atenção de isso aí agora, amado, que embora os ímpios brotem como a erva, e floresçam todos os que praticam a iniquidade, embora que por um momento, parece que é a iniquidade que está prosperando, em detrimento da equidade, diz assim, no entanto, serão destruídos para sempre, mas tu, ó Senhor, és exaltado para sempre, pois certamente, diga comigo, certamente, os teus inimigos, ó Senhor, certamente, os teus inimigos, perecerão, serão dispersos todos, os que praticam a iniquidade, aleluia, que sábado, tu exultaste o meu poder, exaltaste o meu poder, como do boi selvagem, fui ungido com óleo fresco, os meus olhos viram cumprida a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos ouviram o que aconteceu aos meus malfeitores, que se levantam contra mim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedo do Líbano, aleluia, diga comigo, os justos, florescerão como a palmeira, crescerão como o cedo do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, diga para o seu irmão, e você está plantado na casa do Senhor, e você floresce nos átrios de Deus, aí diz assim, na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, proclamando, o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há impiedade, amém, amantes? Amém? Vamos ficar de pé, Coloca a mão sobre o seu peito agora, e diga comigo assim, Senhor, em nome de Jesus, de todo o meu coração, eu quero receber nessa noite, um batismo de fé, eu não quero que a minha fé seja aumentada, eu não quero que a minha fé seja aumentada, eu quero que ela seja fortalecida, exercitada, amadurecida, em nome de Jesus, Amém, amadurecida, graças a Deus, graças a Deus, amém, os teus inimigos não estão mais, correndo atrás de você, eles estão à sua frente, Você não vai mais enfrentá-los, fugindo deles, você vai enfrentá-los, partindo para cima deles, amém? Amém, amantes? Graças a Deus, vamos em paz, em nome de Jesus. Volto a lembrar que os trabalhos lá da Vanilda estão lá na... Amém, amém, amém. Amém, amém, amém.